Fala galera, eu sou o Dark, vamos tá continuando aqui na sériezinha do Shadow of the Tomb Raider A gente tem que fazer o quê? Voltar para a casa de um urato Tá lá em cima Mas eu vi, ele os pegou, eu consigo ver ele Perdeu os seus dados? Ótimo, mas não minto Para, se consegue me ouvir? Tô aqui Não estamos na Unurato, estamos numa caverna próxima A entrada tá marcada com uma gaça e um eclipse Eu tô a caminho Tá O ponto de interesse é revelado Talvez eles pudessem dar uma ajuda Tá com você? Era uma armadilha A caixa foi levada E a Unurato capturada Nós sabemos Estamos criando um plano Ela está na prisão perto do antigo templo Hakan fez uma investida E foi pego também Vamos atacar a ponte que leva até a prisão É arriscado E se eu subir aqui, libertar ela e daí sinalizar para atacar? Isso pode funcionar O Hatsley tá averiguando o templo no Distrito Superior Ele pode achar uma entrada Vou falar com ele Teremos reforços quando você a libertar Muito bem Para dar força e segurança Obrigada Bora Vou libertar ela Eu sei Ah Jura, acredita nisso? O grande sintetico Lara Sim? Eu sou Koryanka O Nurato falou muito bem de você Fui eu que abri a passagem das antigas casernas quando o Hatsley foi capturado Você também ajudou com isso Somos irmãs da mesma causa Ah, entendo A tatuagem Você é... Uma dos desprovidos, sim Mas isso é passado Antes do Amaru Quando lutávamos por outra coisa Ele desfez minha ordem para os sacerdotes dele Agora só tem eu Mas fiz um juramento Nunca dar um passo para trás na luta Então agora visto as cores da rebelião Meu dever é para com a rainha Unurato Bom, eu conheço muito bem a reputação dos desprovidos Historicamente falando É uma honra Você é gentil Ouvi você falar sobre o imperador Sintitika Sim O primeiro imperador de Paititi Ancestral da Unurato Ele criou essa era Tudo o que vemos Tocamos, cheiramos Tudo pelo que lutamos Eu nunca tinha ouvido falar desse escudo O escudo do criador da era Ele é a evidência que essa rebelião precisa Para entender que Unurato é aquela que deve liderar Paititi e a nova era No escudo está inscrito o ritual de ordenação O ritual provará que a rainha Unurato é a próxima criadora da era Que só ela pode criar o destino E não o falso deus Amaru E cadê o escudo? Escondido Nas profundezas da montanha Além do caminho de Huracan O caminho de Huracan? É uma provação Que testa todos aqueles que buscam o escudo Já tentou achá-lo? Era minha missão Antes do Atsli ser capturado Infelizmente precisei adiar Desde o resgate A seita sabe que planejamos alguma coisa Então Preciso preparar nossos guerreiros E o escudo precisa esperar Mas se esperarmos demais Temo que Amaru o encontre primeiro E atrapalhe o Unurato Se ele conseguir o escudo Ele pode unificar Pai Titi Com uma mentira qualquer E se autoproclamar criador da era Ele vai recriar o mundo como bem quiser Isso Não vamos deixar Era isso que eu queria ouvir Aquele com o tio é meu amigo O nome dele é Jonah Eu falo com ele se achar alguma coisa Eu ficarei perto dele Obrigada, Lara Vamos lá Calma, acho que é pra cá Calma Tá Tá, vamos subir aqui Eles não me verão embora Isso que é isso Nossa, Vera O resmo tá preso Minha esposa está muito doente Como muitos outros Uma doença trazida pelos forasteiros Alguém deveria fazer algo Eu aconselho cautela a Hal Nós acabamos com a revolta Mas eles ainda estão por aí Só você é um alvo Eu consigo lidar com qualquer rebelde Bem falado Eles não são páreos para nós Se bem que eles lutaram como demônios Eles lutam por sobrevivência Tá Será que ele vai deixar eu passar? Fechou Parasmolo com o Mato Os caras nem tiram daqui Mata os caras nem pra jogar o corpo fora Mano Como ia morrendo, velho? Calma Devagar Tranquilo Tranquilo Nossa Ah Lara Lara, seu disfarce de guarda-serpente é ótimo. Descobri a senha da prisão onde estão mantendo a minha mãe. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza ceder. Entendido. Vamos libertá-la, Aetli. Tem mais uma coisa. O Rakan foi capturado. Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta. Ele é o pai da minha amiga Kayara. Se ele for sacrificado, eu... Eu verei o que posso fazer. Recrutador descoberto? Que porra é essa de recrutador? Fale com Kayara. Vamos falar com ela. Fale com Kayara. Cadê ela? Papá! Não pode me deixar, por favor! Você aí! Garota! Saia de perto dessa porta! Seu pai rebelde morrerá por conta das ações dele. Papá! Eu te amo! Deve ser a Kayara, a garota que o Aetli mencionou. Isso significa que Rakan está naquela cela. Tenho que achar um jeito de soltá-lo. É pesado demais. Preciso de ajuda. Dá pra falar com vocês? Não faz. Eu não consigo fazer nada, porra. Não consigo puxar. Talvez isso seja Deus. Desculpe, Ahal. Por favor, não me machuque. Eu só queria dizer adeus pro meu pai. Não vou te machucar, Kayara. Faço parte da rebelião. Como sabe o meu nome? Seu amigo Aetli disse que eu devia te ajudar. Ele... ele disse? Sim. Por que você não me diz o que aconteceu? Meu pai culpa Kukukan pela morte da minha mãe. Eu disse a ele que nada traria de volta, mas ele não me ouviu. Ele tentou matar Kukukan, agora ele irá morrer e eu ficarei sozinha. Ei. Vai ficar tudo bem. Talvez eu possa ajudar. Sério? Há outros rebeldes aqui na praça. Eles querem ajudar também, mas... Eles têm medo. Talvez você possa convencê-los. Farei tudo o que puder, Kayara. Prometo. Não deixarei tirarem o seu pai de você. Tá. Depois eu faço isso. Me chame de Lara. Depois eu faço isso. Talvez esses rebeldes desistam depois de ver o que acontece quando são pegos. Só os exaltados e sapientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Pode passar. Ah, falar uma senha pro maluco. Por quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos. E você não ser mais uma ameaça. Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim, é por isso que mandou me prenderem. Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz... Sim, ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Esse é meu lar. O Norato, contemple por um instante. O quanto o Pai Titi prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino. Juntos, como somos. Tudo o que eu sempre fiz foi por Pai Titi. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei. Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai Titi não sobreviverá à invasão. Tudo o que somos será tomado de nós e destruído. Então, precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de Pai Titi por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Nós sejamos ousados. Indecisivos. Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer trindade? Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora. Garanta a segurança de Pai Titi. Fique à vontade para governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que a luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve ela. De volta para a cela. Pode me mandar de volta. Mas nunca trairei nosso povo. Não. Você só falhará com eles. A caixa se foi. Um missionário, Andrés López. Arroupou-o há 400 anos. O quê? Você desperdiçou sua vida procurando no lugar errado. Agora me deixa. Casos de família. Casos de família. Jona, eu sei onde ela está. Eu vou em frente. Certo. Estamos a caminho. Você sentiu tremor antes? Sim. Quando eu estava no Cenorte. Foi um sismo precursor. O terremoto virá em seguida. A gente tem que ir rápido. Isso. Depois de resgatarmos o Norato, vamos todos atrás da caixa juntos. Oh, drogas. Ah. Ah. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nice. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pra pular mais? Não. Tchau, tchau, tchau. 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 Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado. Mas o Amaru não tem essa pista. Ele não sabe o que procurar. Ela estará repleta de guardas. Vamos contorná-los. Será muito perigoso. Tenho certeza. Então não há tempo a perder. Como está o Wesley? Seguro. Me ajudou a te encontrar. Deve estar com o Tchul agora. Vamos lá, né? Jonah, estou com a Unurato. Ah, ótimo. A Edsley quer falar com ela. Mãe, estamos enviando reforços. Devo dar apoio ao Tchul ou uso a distração para ganhar terreno? Você está no comando em minha ausência, Edsley. Confie em seus instintos. Vem cá, vem. Ah, é isso. Mais um Caralho É bruto Mas deixa eu ler um monólito Ah, eu não consigo ler Eita, a mulher sumiu Nossa, tem que empurrar uma parede de pedra Intrusa Oh, nurato Droga Tome esta chave Venha, eu quero te mostrar algo O eclipse se aproxima Quando chegar A caixa deve ser aberta A tentação da caixa é muito poderosa Ela irá me atrair E me seduzir com uma fantasia Uma solução fácil para os problemas Mas ela só me mostrará Meus desejos mais fortes e secretos Eu me preparei a vida inteira para resistir Amaru ainda não viu a caixa Mas o poder dela Já corrompe a sua mente Paititi é o seu povo E só sobreviverá pela nossa vontade Em união Então, se Amaru recriar Paititi é a sua maneira É como se a destruísse? Sim Encaramos muitas ameaças externas Mas o risco É parte da vida Devemos enfrentá-lo Para sermos quem somos Como sabe que conseguirá resistir ao poder Quando o possuir? Não sei Mas se meu treinamento falhar O fogo carmesim me guiará E me fará manter a promessa Temos que ir O que é o fogo carmesim? É o meu destino Está ligado ao sacrifício de Kukulkan Quando o fogo carmesim fomegar Procure seu espelho É uma poderosa força de responsabilidade É só o que sei Alguma daquelas criaturas já entrou aqui? Criaturas? Elas atacam Nas cavernas ao redor de Paititi Elas enfrentaram a Trindade E no altar de onde a caixa foi roubada Elas vieram atrás de mim Está falando das Yashiu? Yashiu? Eram altas, rápidas, famintas Quase desesperadas Eu não as chamaria de criaturas Elas são bem mais que isso E o Yashiu? O que aconteceu com a Yashiu? Há muitas lendas Foi há muito tempo Mas Paititi deve muito de sua segurança a elas Elas a protegem? Não sei se é a intenção delas Mas suas ações têm esse efeito Elas nunca atacam a cidade? Não Sempre vivemos em cooperação Acho que a Maru está planejando um sacrifício público De um rebelde? Temos que impedi-lo Não Não despreparadas E não às custas da caixa Fique perto e faça como eu A multidão pode se virar contra nós Por aqui Tá Como um pedido A proteção do eclipse Que se aproxima Com este sacrifício A vida deste rebelde será redimida Que seus companheiros Vejam a luz E juntem-se a nós A Maru falou em acabar com a violência Ele a vê como um meio para um fim Tá Vem Com o seu sacrifício Este rebelde Torna um de nós novamente Todas essas pessoas acreditam nele? Elas têm medo E têm razão para isso Não faltam A tumba é além daquela porta Venha Olhos inocentes piscarão ao amanhecer Quando a fraqueza perecer Pode passar Vai tirando o cuzão A tumba está lá em cima Naquela estátua Ficarei de olho no portão Não vou demorar Jonah Estamos perto da tumba do imperador Estamos perto do rio Prontos para tirar você e Eldorado Me avisa quando estiverem prontos Bom galera Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que acompanha Até aqui Como de postura Eu vou estar deixando Dois cardzinhos Um com a playlist do Shadow of the Tomb Raider Para você acompanhar os outros episódios E um com o vídeo mais recente do canal É isso Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau